Eu vou te explicar, eu não trabalho com dietas prontas, como em convênio ou em hospitais públicos Como que eu sei disso? Eu já trabalhei nos dois Então vai conseguir economizar com o meu acompanhamento nutricional Inclusive, eu pensei até nisso, você vai passar a economizar com alimentos E passar, inclusive, através dessa economia, você vai começar a pagar o investimento aí na sua saúde Com esse tratamento nutricional E eu faço uma nutrição preventiva, onde você não tem ainda doenças, é saudável Mas tem o fator genético dos familiares, até faço o teste genético Então essa é a minha forma de acompanhamento nutricional totalmente individualizada Gostou?